Legado Reformado apresenta Alegria em Deus, de C.H. Spurgeon Narração, Matheus Bernardes Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1ª Tessalonicenses 5, 16, 18 Introdução E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Romanos 5, 11 Vocês podem notar, queridos amigos, ao ler esse versículo, o não apenas isso e o também. E se vocês olharem para os versículos anteriores do capítulo, verão que há uma ascensão contínua, como a de quem sobe uma escada dourada. Você obtém um também e um não apenas isso, e então uma longa sucessão de realizações cristãs, surgindo uma a outra, que são apresentadas. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde. Romanos 5, 3 ao 5 Devemos seguir em frente, partindo da nossa infância para a juventude espiritual, e depois para a masculinidade, até que nos tornamos pais em Cristo. E pouco a pouco, homens perfeitos em Cristo Jesus, tendo alcançado a plenitude da estatura dos homens em Cristo Jesus. Temo que, às vezes, infelizmente, postergamos e atrasamos esse processo por nossa falta de oração e pela negligência da nossa comunhão com Deus. Ainda assim, isso é o que a verdadeira vida cristã deve ser, uma contínua caminhada, de força em força, até que cada um de nós apareça diante de Deus em Sião. Que cada crente se pergunte até que ponto essa verdade se prolifera na vida dele. É de se temer que haja alguns que, depois de muitos anos de profissão cristã, não são mais santos ou mais fortes na fé, ou mais cheios de sabedoria do que eram há vinte anos. Trabalhemos, amados, para crescer na graça. Ah, que clamemos a Deus para que possamos crescer. Não nos satisfaçamos com o que já alcançamos, mas sintamos sempre um desejo insaciável de adquirir cada vez mais os bons dons da aliança sagrada. Para que tenhamos todas as coisas e para que vejamos que todas as coisas são providas para nós em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas eu quero agora trazer esse pensamento especialmente sob a atenção dos jovens iniciantes na graça. Pois estou prestes a falar de uma experiência que pertence mais ao cristão adulto do que ao crente recém-nascido. E pode ser que eu cause problemas de coração a alguns dos pequeninos da família do Senhor, enquanto falo do que é mais comumente desfrutado pelos maiores e pelos mais fortes. Vós, queridos amigos, que atualmente foram trazidos a Cristo, não deveis julgar-vos e condenar-vos se ainda não possuís todas as graças que pertencem aos santos mais maduros. Ninguém pensaria em condenar uma criança de três anos de idade porque ela não tem seis metros de altura. Ninguém a culparia porque os pezinhos dela não a levariam a uma longa jornada. Ninguém esperaria dela a sabedoria que procuramos em seu pai. Você não pode colocar cabeças velhas em ombros jovens. Portanto, se eu falo nesse momento sobre uma alegria elevada e nobre que você ainda não provou, anseie por ela e vá pelo caminho certo para obtê-la. Se você fizer isso, você estará agindo de forma muito imprudente. Você estaria agindo em relação a si mesmo de uma maneira que um pai não pensaria em agir em relação ao seu filho. 1 João 3.12 Uma segunda observação que quero fazer é que a vida cristã tem suas próprias alegrias peculiares. Se você olhar através do capítulo do qual o nosso texto é retirado, você verá que ele começa com uma afirmação alegre. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5.1 Essa é uma corrente que flui suavemente, insondavelmente e cheia de doçura infinita. Se eu pudesse escolher em qual estado de coração eu gostaria de estar durante toda a minha peregrinação na Terra, eu preferiria essa paz contínua a qualquer outra condição. Pode até ser uma coisa abençoada voar para o alto como nas asas das águias e brincar com os jovens relâmpagos que estão no céu. Mas ainda é mais grandioso viver aqui e agora na própria presença de Deus e sentir que a Terra se transformou em um pequeno céu. Porém, meus irmãos, um estado de êxtase como esse é frequentemente seguido por uma depressão profunda. Elias correu diante da carruagem de Acabe, mas na manhã seguinte ele fugiu de uma mulher e suplicou para que pudesse morrer. Nossos grandes ups não estão tão longe dos nossos grandes downs. Escalamos as montanhas e depois escorregamos pelos penhascos. Descemos ao vale da humilhação logo depois de termos estado no topo das colinas da comunhão. Se alguém pudesse ser sempre apenas quieto e pacífico, seria melhor. Então, no segundo versículo, o apóstolo nos diz Gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Essa não é uma alegria pequena. Estar sempre à procura de sua vinda, em cuja soberania seremos feitos reis e como resultado de cuja paixão seremos feitos sacerdotes. Enquanto contemplamos Deus aqui, ansiamos pela revelação da glória dEle, quando estaremos para sempre com o Senhor. Ah, tenhamos grande alegria sempre que pensarmos no céu. Sente-se e revire as passagens da Escritura que se relacionam com esse assunto. Pensai na comunhão dos santos que ali desfrutaras, e especialmente na visão beatífica do rosto daquele a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. 1 Pedro 1 ao 8 O apóstolo Paulo nos diz, Gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Ah, que assim façamos! Então, no terceiro versículo, ele nos fala de outra alegria, da qual os mundanos certamente nunca provam. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Romanos 5, 3 Há uma doçura secreta no féu e absinto de nossas provações diárias. Uma espécie de alegria inefável, indizível, indescritível, mas claramente experimentada na tristeza e na aflição. Ah, amigos, acho que os momentos mais felizes que já conheci foram logo após as dores mais agudas que já senti. À medida que a flor de genciana azul cresce à beira da geleira alpina, assim também, alegrias extraordinárias, de cor azul como a luz do céu, crescem pelo meio do mais severo dos nossos problemas. Tal flor é a mais doce e a melhor de nossas delícias. Então o apóstolo nos diz em nosso texto que temos outra alegria, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5, 11 É verdade que temos problemas peculiares ao fato de sermos cristãos. Há algumas tristezas que não são conhecidas pelos de fora da família de Deus. Tais sofrimentos são muito abençoados, doadores de saúde, purificadores de tristezas, e nós não gostaríamos de ficar sem eles. Mas ainda assim, às vezes eles são muito aguçados e partem o coração ao meio. No entanto, embora esse seja o caso, e admitimos que seja, também temos algumas alegrias peculiares que aqueles do mundo não têm. Há frutos no armazém de Deus que nenhuma boca jamais provou até que tenha sido lavada pela palavra e pelo Espírito de Deus. Há coisas secretas que não são vistas pelo olho humano, por mais iluminado que seja pelo conhecimento mundano. Vinde, pois, vós que sois tentados pelas alegrias do mundo, e vede onde se encontra a verdadeira alegria. Afaste-se daquela Jezebel pintada. Ela apenas zombará e enganará você. Alegrias sólidas e tesouro duradouro ninguém além dos filhos de Sião conhece. Se vós, jovens, entregais os vossos corações a Cristo, não deveis pensar que chegueis ao fim das vossas delícias, pois estão apenas começando. Não obstante, as provações de uma vida devota a Deus, os caminhos da sabedoria são caminhos de agradabilidade, e todos os seus caminhos são de paz. Agora, aproximando-me mais do texto, vou responder a três perguntas. Primeiro, o que é a alegria em Deus? Em segundo lugar, o porquê essa alegria é a evidência da reconciliação? Temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso. Romanos 5, 1 e 2. E em terceiro lugar, por que se diz que essa alegria é por meio do nosso Senhor Jesus Cristo? Agora, meus queridos amigos, tenho diante de mim um tópico que excede em muito a minha capacidade. Eu saio da minha profundidade quando tenho uma pergunta como essa para responder. O que é a alegria em Deus? Serei como a andorinha que toca somente a superfície do ribeiro com a sua asa e depois se levanta e se afasta de novo. Eu não posso fazer mais do que roçar a superfície do assunto, mas posso afirmar que o crente, primeiramente, se alegra no fato de que Deus existe. Para o homem ímpio, seria um grande deleite se pudesse ser provado que não há Deus. Quando o ímpio pensa sobre os grandes problemas que dizem respeito ao seu próprio estado, ele fica perturbado com o pensamento da existência de Deus. Pois se há um Deus, então o pecado deve ser punido. Se existe um Deus, então uma vida passada em negligência dele deve implicar de uma forma ou de outra castigo e tristeza. O mundano ficaria feliz se pudesse estar completamente certo de que a ideia de Deus é um mero conto de sacerdotes para manter os homens aterrorizados, como alguns dizem. Há algo dentro de um homem que o faz saber e sentir que o mundo foi projetado e feito por um Criador. Se esse mundo demonstra ser uma obra complexa, um alguém, por sua inteligência superior a toda a inteligência da humanidade, deve tê-lo feito. Por esse motivo, o homem fica perturbado quando se lembra de que viveu tantos anos e, no entanto, esqueceu o seu Criador e quebrou regularmente todas as suas leis. Mas o Filho de Deus, o homem regenerado, que sente dentro de si a natureza de Deus e o parentesco com o Altíssimo, não poderia suportar a ideia de um mundo sem Deus. O ateísmo é uma noite negra egípcia para uma alma que uma vez conheceu a Deus. Se algum dia viermos a ter a alegria nele, qualquer coisa que lhe roube a sua glória nos faz entristecer. Afirmar que não há Deus seria afirmar que somos órfãos. Tal realidade seria uma afirmação que nos levaria a uma pobreza e miséria eterna. Seria para nós uma catástrofe infinita se Deus não existisse. Ah, meus irmãos, felizmente não devemos temer tal calamidade, pois nos deleitamos em saber que existe um Deus e que Deus está em toda parte. Nossas alegrias mais elevadas são experimentadas quando estamos em sua presença mais imediata. E se alguma vez fizermos algo que não devemos fazer, se estivermos conscientes da sua presença, sabemos que é errado e temos que nos entristecer por fazer tais coisas. Mas quando vivemos perante os seus olhos, quando verdadeiramente andamos com Deus, então vivemos como Enoque, pois agradamos e andamos com Deus constantemente. Somente assim teremos a forma mais verdadeira de felicidade e alegria. Por isso, primeiramente, devemos ter alegria no fato de que Deus existe. Mas temos alegria, acima de tudo, no conhecimento de que esse Deus eterno se tornou nosso Pai. Não nos deleitamos com a paternidade universal que vem da criação, que é uma coisa pobre e pertence tanto aos cães e gatos quanto a nós, pois eles são tão verdadeiramente criados por Deus quanto nós. Esse tipo de paternidade, da qual ouço os homens falarem, que é a porção daqueles que blasfemam contra Deus, daqueles que vivem em total rebelião contra Ele, não é a mesma que o apóstolo escreveu em sua carta aos romanos. Somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Romanos 8, 17 Senhores, até que Deus renove a sua natureza, vocês são filhos do maligno e não filhos do Altíssimo. Por isso, vocês nem têm direito de falar sobre a paternidade de Deus para convosco. Importa-vos nascer de novo. João 3, 7 E somente quando vocês nascerem de novo e crerem em Cristo, vocês se tornarão filhos de Deus, pois todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, o direito ou o privilégio de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1, 12 ao 14 Mas, irmãos, a paternidade que vem do espírito de adoção dentro de você, porque você nasceu na família de Deus, Nessa adoção, você pode realmente se alegrar. Você deve se alegrar nele por causa da sua graça, que o tornou filho. O que quer que ele faça, ele é o seu pai. Quando ele sorrir para você, ele é o seu pai. Se ele franze a testa para você, ele ainda é o seu pai. Já lhe disse antes o que o velho pregador galês respondeu quando seu amigo lhe disse, Enquanto você está pregando essa manhã, que você tenha o sorriso de Deus descansando sobre você. Sim, ele respondeu, Sim, meu querido irmão, espero tê-lo. Mas, se eu não tiver a luz do semblante de Deus, falarei bem dele pelas costas. Portanto, quando não temos o Senhor sorrindo sobre nós, devemos falar bem dele por suas costas. Estejamos decididos a dizer como Jó, Embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Jó 13, 15 Se ele tirar todo o conforto que eu tenho, estou tão convencido de que será o amor de um pai que ditou tal ação. Eu o louvarei e o magnificarei independente do que ele fizer. É realmente alegria quando podeis dizer que se o Senhor é forte, ele é forte para você. Se ele é sábio, ele é sábio para você. Se ele é imutável, ele é imutável para você. E tudo o que ele é e tudo o que ele possui, ele também é para você. Pois ele nos diz, Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Jeremias 32, 18 Isso então é alegria em Deus. Primeiro regozijando-se por haver um Deus e em seguida deleitando-se nele como nosso Pai. Quando chegamos a esse ponto, sob a orientação do Espírito Santo, nos regozijamos em cada atributo de Deus, pois nos deleitamos nele quando ele é revelado. Temo que, nesses dias, muitos homens estejam muito ocupados tentando construir um Deus para si mesmos, moldando um Deus como eles. Atente-se para a frase do salmista a respeito de ídolos e fabricantes de ídolos. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos nele confiam. Salmos 115, 8 Esses modernos fabricantes de deuses tornam os outros cegos porque eles mesmos são cegos e surdos porque são surdos e mortos porque estão espiritualmente mortos. Não, amado, não há Deus senão o Deus revelado nas Sagradas Escrituras, o Deus de Abraão e Isaac e Jacó, o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a cogitação de uma outra divindade que tem sido o negócio dos sábios dos dias atuais é tudo um erro e uma ilusão. Deus só pode ser visto em sua própria luz. Ele deve ser o seu próprio revelador e nenhum homem pode conhecer a Deus a não ser que Deus se revele a ele. Confio que muitos de nós podemos dizer que nos regozijamos em Deus ao encontrá-lo nas Escrituras. Alguns brigam com Deus por ele ser soberano. Nenhuma doutrina os faz ranger os dentes como a gloriosa verdade da soberania divina. Eles professam querer um Deus mas tal Deus não deve estar em um trono não deve ser rei e não pode ser um monarca absoluto e universal. Na mente deles o Deus que eles querem deve fazer o que suas Escrituras lhe dizem. Eu porém adoro o Deus que diz terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia e compadecer-me ei de quem me aprover ter compaixão. Romanos 9 15 tal Deus tal Deus como ele é não precisa de limitação deixe-o fazer o que ele quer pois não é possível que ele queira fazer qualquer coisa que seja injusta ou profana. Alegremos-nos e alegremos-nos nele por ser um Deus soberano e ilimitado. Então alegremos-nos nele pois ele é perfeitamente santo. A santidade de Deus é um atributo que pode muito bem nos encher de admiração mas aos olhos de homens ímpios brilha como um terrível cristal. Tal atributo na palavra de Deus sempre que um cântico se eleva mais alto do que o habitual você geralmente descobrirá que é um hino em louvor ao Deus santo. sim esse é o cântico do céu os quatro seres viventes tinham cada um seis asas e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos e não tem descanso nem de noite dizendo santo 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 é o senhor Deus o todo poderoso aquele que era e que é e que há de ser apocalipse 4 8 A totalidade da natureza divina é vista em sua santidade não há nele nenhum defeito nenhum excesso somente nele uma alma santa deve se deleitar confio também queridos amigos que vós e eu nos possamos alegrar em Deus quanto a sua justiça a justiça de Deus faz com que os homens o temam até que se tornem seus filhos há alguns hoje que fingem pregar o evangelho mas que realmente estão pregando um outro evangelho eles expõem a pequenez do pecado e a justiça de Deus é ignorada por eles a divindade falha apresentada por eles não é digna de ser conhecida e reconhecida como Deus mas meus queridos irmãos nosso Deus é terrível em sua justiça e ele de modo algum limpará os culpados a consciência de cada homem afirma tal verdade o crente em Jesus quando vê o que Deus fez para que a justiça pudesse ser satisfeita e para que o amor pudesse fluir livremente para os indignos quando ele vê Cristo crucificado o grande pai perfurando o seu filho para que ele pudesse justamente afastar o pecado do seu povo então só assim ele se deleita na justiça de Deus em vez de ameaçá-lo a justiça de Deus se torna a guardiã da sua salvação com uma espada desembainhada protegendo-o da condenação feliz é o homem que pode dizer que cada atributo de Deus é motivo de adoração para ele se todos os cristãos acreditassem firmemente nisso eles não voltariam para o mar vermelho e nem se recusariam a cantar ao Senhor que havia triunfado gloriosamente em sua justa vingança sobre os ímpios inclinai a cabeça diante de Deus como ele é como ele se declara ser em sua própria palavra pois se não o fizer diz é uma evidência de que não está reconciliado com ele mas se vos reconciliar diz verdadeiramente com ele vós certamente aceitarás sem questionar todos os pontos que parecem obscuros e misteriosos vós logo dirias em referência às doutrinas que não consegues aprender embora eu não possa entender ainda assim o adoro e mesmo quando tremo diante do Senhor quando as articulações dos meus ossos se soltam e quando caio prostrado sinto que ainda assim amo e me alegro em Deus amados irmãos e irmãs que alegria abençoada e transcendente é essa alegria no Senhor às vezes você se alegra em seus filhos mas eles morrem e então você se entristece outras vezes você se alegra naqueles que estão crescidos e estão prosperando mas talvez o tratem com ingratidão e então novamente sua alegria se vai você se alegra em sua saúde e isso é uma bênção mas você adoece e sua alegria logo parte alguns se regozijam em suas riquezas mas a riqueza toma para si asas e voa para longe você pode se alegrar com um amigo valioso mas depois de um tempo você pode ser abandonado e esquecido você pode se alegrar talvez em realizações passadas e pode vir a você uma alegria em suas perspectivas para o futuro mas não há alegria igual a alegria em Deus suponha que eu não tenha nada em casa além de Deus suponha que não haja nada em que eu confie além de Deus nada que eu possa chamar de meu exceto Deus por acaso isso é uma pequena coisa não são todas as criaturas como o sopro e o vapor mas o criador é o substancial em tudo de modo que aquele que tem Deus tem tudo o que ele pode precisar Deus para o seu povo é a plenitude da qual todas as necessidades serão supridas que misericórdia é o fato de que quando não podemos nos alegrar em mais nada podemos nos alegrar em Deus podemos nos alegrar em seu poder pois ele pode nos ajudar podemos nos alegrar em sua felicidade pois ele não pode falhar conosco podemos nos alegrar em sua imutabilidade pois ele não muda e por isso não somos consumidos podemos nos alegrar em cada pensamento que temos dele pois ele é o deleite do seu povo bem agora queridos amigos se chegamos tão longe quanto isso também podemos dizer que nos alegramos em Deus em todos os seus tratos conosco isso é um trabalho árduo diz um deles mas quando você se alegra perfeitamente em Deus você se alegra em tudo o que ele faz suponha que você tenha um amigo querido que veio a sua casa e suponha que você deva dizer a ele qualquer coisa que exista você pode desfrutar ou você pode tomar eu lhe darei qualquer coisa que você possa pedir ou desejar devo a minha vida e toda a minha prosperidade a ti bem se você perdesse isso e aquilo de seus tesouros que você gostaria de ter mantido quando soubesse que seu amigo os tinha você ficaria bastante contente de acordo com aquela boa e velha parábola quando o mestre entrou no jardim e tomou uma rosa muito escolhida o jardineiro não se incomodou com a perda dela quando soube quem a havia arrancado ele estava tão feliz que o mestre a admirava que ele podia até se alegrar por ela ter ido embora agora queridos amigos não podeis chegar a esse ponto que se o senhor vos trouxer confortos não vos regozijareis nele tanto como naquele que os traz você diz que pode chegar tão longe quanto isso mas se o senhor tirar seus confortos você pode chegar ao ponto de não se entristecer por ter perdido eles mas ainda assim se alegrar naquele que os tirou as gotas se foram sim mas a fonte continua sempre fluindo embora o raio de sol esteja escondido do seu olho o sol está sempre brilhando portanto regozije-se sempre em Deus e diga sim eu me alegrarei em todos os seus tratos comigo olhando para trás em toda a minha própria vida desejo louvar a Deus por tudo o que ele já fez por mim desejo louvá-lo por cada corte da vara por cada golpe do martelo por cada derretimento da fornalha e pelo calor ardente tudo começou continuou e concluiu como deveria ser de acordo com o seu infinito amor e sabedoria e por isso me alegro em tudo o que Deus fez comigo e abençoo o seu santo nome então penso que também aprendemos a nos alegrar em todas as exigências de Deus para nós e em todos os seus ensinamentos em tudo o que ele nos diz e em tudo o que ele nos revela do mundo vindouro aprendamos a nos alegrar em Deus assim como vos disse apenas toquei a superfície desse grande assunto por esse motivo peço ao Espírito Santo que vos revele tudo o que há na Santíssima Trindade no qual podemos alegrar nos esse Deus é o nosso Deus e ele mesmo nos disse agrada te do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração Salmos 37 4 não precisam temer o fato de se deliciarem nele demasiadamente deixem que seus corações se encham de alegria tirem suas arpas dos salgueiros e toquem cada corda com prazer sagrado enquanto se alegra em Deus como essa alegria é a evidência da nossa reconciliação com Deus tenho ocupado tanto tempo sobre a primeira parte do meu tema que não devo me debruçar demasiadamente sobre essa parte do assunto mas deve ficar claro pra você que qualquer homem que possa verdadeiramente se alegrar em Deus é um homem que primeiramente foi reconciliado com Deus que Deus deve se reconciliar com o homem é um fator verídico pois nenhum pecador jamais se aproximou de Deus sem que Deus tenha se aproximado primeiro se eu amo a Deus posso ter certeza de que ele há muito tempo me amou mas uma das evidências mais gloriosas de um homem sendo reconciliado com Deus é quando ele se alegra em Deus suponha que ele se torne obediente a certos preceitos exteriores ainda assim tal homem pode estar muito insatisfeito em tê-los de obedecer suponha que ele comece a se arrepender e chorar ao pensar que pecou ele pode fazer isso e ainda assim pode haver latente em seu coração o desejo de que ele possa ter o seu pecado sem medo de punição mas quando um homem sente não há ninguém no mundo que eu ame como amo a Deus não há ninguém que eu adore como adoro ao Senhor por ele eu viveria por ele eu morreria ele é tudo para mim ele é a fonte do meu deleite e a fonte de todas as minhas alegrias pode ter certeza que tal homem foi perfeitamente reconciliado com Deus você pode ver que o seu amor pelo mundo está morto você pode ver que agora os propósitos de Deus são seus propósitos e os desejos de Deus são seus desejos aquilo que Deus odeia esse homem odeia aquilo que Deus ama esse homem ama você pode ver que tal homem está perfeitamente reconciliado com Deus porque ele se alegra em Deus quanto aquela parte da reconciliação que tem a ver com o próprio Deus sobre isso nenhuma questão pode surgir a dificuldade nunca foi como reconciliar Deus com um pecador mas como reconciliar o pecador com Deus o Senhor Jesus Cristo fez perfeitamente aquilo que capacita Deus com justiça manifestar misericórdia aos culpados isso isso foi feito e você pode tomar isso como garantido e ter certeza de que isso foi consumado para você somente quando essa questão de reconciliação com Deus é internalizada o homem poderá se alegrar em Deus por meio do Senhor Jesus Cristo por que se diz que essa alegria é por meio do nosso Senhor Jesus Cristo porque é através dele que recebemos essa reconciliação nenhum homem pode se alegrar em um Deus não reconciliado contanto que você olhe para Deus e o veja vinculado pela justiça da sua natureza para puni-lo por seu pecado você não pode se deleitar nele porque você estará cheio de pavor e consternação mas quando você vê Cristo fazendo uma expiação completa pelo pecado quando você sabe que porque você creu nele você tem a evidência segura de que ele fez a expiação por seus pecados em particular então você sente que está reconciliado com Deus Deus a parte de Cristo deve ser objeto de pavor para os culpados mas Deus em Cristo Jesus no trono com o arco-íris da aliança em torno dele se torna nossa alegria e deleite creio que no mundo em geral os homens falam muito mais sobre Deus do que sobre Jesus Cristo eles falam sobre providência e sobre o todo poderoso e assim por diante e alguns até dizem sim Deus é bom ele tem sido muito bom para mim em meio aos jargões comuns você ouve muito sobre Deus mas ah meu querido ouvinte por mais que tais palavras sejam pronunciadas por eles tudo é um mal entendido ignorante até que se veja Deus em Cristo Jesus para vocês pessoas não convertidas não pode haver nada sobre Deus que possa ser reconfortante até que vocês o vejam revelando-se por meio do seu próprio filho revelando o seu grande sacrifício pelo pecado eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo João 1 29 ninguém vai ao Pai senão por Cristo aquele que viu a Cristo viu o Pai mas aquele que não conhece a Deus não conhece a Cristo de modo que Deus é visto através de Jesus Cristo somente por meio de Cristo que estamos reconciliados e nele nos alegramos no Deus reconciliado que tem ao seu lado o homem de amor o crucificado além disso só nos alegramos em Deus ser reconciliado conosco quando nós vemos com nossos olhos espirituais o nosso Senhor Jesus Cristo existe alguma coisa que faça um homem amar a Deus como uma visão de Cristo você pode quando estiver bem treinado amar a Deus por toda a sua bondade na criação e na providência mas o coração nunca estará verdadeiramente sintonizado com o amor até que venha ao Calvário e eu acredito que depois as ondas de amor nunca se elevam às ondulações do Atlântico exceto quando o vento sopra do Calvário quando vejo Jesus o mais amado do Pai quando o vejo como uma criança nos braços de sua mãe como um homem triste que labuta pelas estradas ásperas da Palestina quando o vejo como uma vítima amarrada levada ao massacre e voluntariamente entregando a sua vida em uma morte cruel e vergonhosa para que ele possa nos redimir da maldição da lei então meu coração se apega ao coração de Deus como uma criança se apega a sua mãe bendito seja Deus Pai uma vez que contemplamos Deus o Filho e por ter o nosso coração renovado por Deus o Espírito Santo Podemos verdadeiramente nos alegrar em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo Não há alegria em Deus exceto quando você vê Jesus Cristo intimamente entrelaçado com Deus Pai e consigo mesmo Não tente ir a Deus por qualquer outro caminho que não seja através desse portão dourado do grande sacrifício do seu Redentor Talvez amanhã haverá algumas más notícias para você mas se assim for continue a alegrar-se em Deus Possivelmente quando você voltar para casa haverá um marido ímpio lá e nenhuma paz ou conforto na casa mas ainda assim alegre-se em Deus Talvez quando você se sentar para sua refeição da noite a pergunta possa surgir onde está o meu irmão ainda assim alegre-se em Deus e diga com o profeta ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimentos as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado todavia eu me alegro no Senhor exulto no Deus da minha salvação Abacuque 3 17 18 se você não tem entre aqui e o céu nenhuma fonte de alegria além do seu Deus você será como Israel no meio do deserto pois receberá da rocha atingida sustento para a sua jornada mas se você tem tudo o que o coração poderia desejar e ainda assim não se alegra em Deus você não provou o que é a verdadeira alegria você tem apenas a pretensão e o escárnio de um deleite adulterado eu lhe digo que se vocês receberem apenas um gole da verdadeira alegria em Deus embora seja apenas como uma gota sereis animados e consolados de uma maneira que os mundanos não podem entender eu gostaria que alguns de vocês viessem e confiassem no Senhor vocês não podem se alegrar nele até que tenham confiado nele mas se vocês confiarem em Jesus como seu salvador vocês seguirão em frente passo a passo até que o próprio Deus seja um deleite infinito para todos os seus pensamentos Deus os abençoe por amor de Cristo Amém quem foi C.H. Spurgeon Charles Haddon Spurgeon nasceu em 19 de junho de 1834 em Calvedon Essex na Inglaterra ele tinha 16 irmãos nove dos quais morreram na infância seu pai e seu avô eram ministros inconformistas na Inglaterra por dificuldades econômicas Charles quando criança foi enviado para morar com o avô que ensinou Charles a andar nos caminhos do Senhor Charles não teve muita educação formal e nunca foi para a faculdade ele leu muito ao longo da sua vida especialmente livros por autores puritanos mas mesmo com pais e avós piedosos o jovem Charles não se entregou a Deus quando criança ele foi convertido quando tinha 16 anos ele estava a caminho de sua igreja habitual mas quando uma nevasca o impediu de chegar lá ele entrou em uma capela metodista embora houvesse apenas cerca de 15 pessoas presentes o pregador estava citando Isaías 45 22 olhai para mim e sede salvos vós todos os limites da terra os olhos de Charles Spurgeon foram abertos e o senhor converteu sua alma posterior a isso ele começou a frequentar uma igreja batista e a ensinar na escola dominical ele logo pregou o seu primeiro sermão e então quando ele tinha 16 anos tornou-se pastor de uma pequena igreja batista em Cambridge a igreja logo cresceu para mais de 400 pessoas e Charles Spurgeon com a idade de 19 anos se mudou para se tornar o pastor da New Park Street Church em Londres a igreja cresceu de algumas centenas de frequentadores para alguns milhares eles construíram um anexo à igreja mas ainda precisava de mais espaço para acomodar a congregação o Metropolitan Tabernacle foi construído em Londres em 1861 com capacidade de acomodação para mais de 5 mil pessoas Spurgeon pregou a mensagem simples da cruz e assim atraiu muitas pessoas que queriam ouvir a voz de Deus por meio da sua palavra pregada no poder do Espírito Santo em 9 de janeiro de 1856 Charles se casou com Susana Thompson eles tiveram gêmeos Charles e Thomas Charles e Susana se amavam profundamente mesmo em meio às dificuldades que enfrentaram na vida incluindo problemas de saúde ajudavam-se espiritualmente e muitas vezes juntos liam os escritos de Jonathan Edwards Richard Baxter e outros escritores puritanos Charles Spurgeon era amigo de todos os cristãos mas manteve-se firme nas escrituras e não agradou a todos que o ouviram Spurgeon creu e pregou sobre a soberania de Deus céu e inferno arrependimento reavivamento santidade salvação somente por meio de Jesus Cristo e sobre a infalibilidade e a necessidade da palavra de Deus ele falou contra mundanismo e hipocrisia entre os cristãos e contra o catolicismo ritualismo e modernismo uma das maiores controvérsias de sua vida ficou conhecida como a controvérsia de grau Charles Spurgeon acreditava que alguns pastores do seu tempo estavam rebaixando a fé comprometendo-se com o mundo e com as novas ideias da época ele disse que alguns pastores estavam negando a inspiração da bíblia a salvação pela fé somente e a verdade que a bíblia apresentava em outras áreas como as verdades sobre a criação muitos pastores que apoiavam Spurgeon não ficaram felizes com isso e Spurgeon eventualmente renunciou a união batista apesar de algumas dificuldades Spurgeon ficou conhecido como o príncipe dos pregadores ele se opôs depois a escravidão fundou um colégio de pastores abriu um orfanato focado em ajudar a alimentar e vestir os pobres tinha um fundo de livros para pastores pobres e muito mais Charles Spurgeon continua sendo um dos pregadores mais publicados na história seus sermões eram impressos toda semana até nos jornais e então os sermões para o ano foram reeditados como um livro no final de cada ano os primeiros seis volumes de 1855 a 1860 são conhecidos como The Park Street Pulpit enquanto os próximos 57 volumes de 1861 a 1917 pois seus sermões continuaram a ser publicados muito depois da sua morte são conhecidos como The Metropolitan Tabernacle Pulpit ele também supervisionou uma revista mensal chamada The Sword and the Trowel e escreveu muitos livros incluindo lições aos meus alunos Tudo pela Graça Conselhos para Obreiros O Ganhador de Almas Manhã e Noite sua autobiografia e muito mais incluindo alguns comentários como seu estudo de 20 anos sobre os salmos O Tesouro de Davi Charles Spurgeon frequentemente pregava 10 vezes por semana pregando para um estimado de 10 milhões de pessoas durante a sua vida ele geralmente pregava com apenas uma página de anotação e muitas vezes apenas com um esboço ele lia cerca de 6 livros por semana durante sua vida ele havia lido O Peregrino mais de 100 vezes quando ele morreu sua biblioteca pessoal consistia em mais de 12 mil livros no entanto a Bíblia sempre foi o livro mais importante para ele Spurgeon foi capaz de fazer o que fez no poder do Espírito Santo de Deus ele se encontrava com Deus a cada manhã antes de se encontrar com os outros e ele continuava em comunhão com Deus durante todo o dia Charles Spurgeon sofria de gota reumatismo e alguma depressão entre outros problemas de saúde frequentemente ia a Menton na França para se recuperar e descansar ele pregou o seu sermão final no Metropolitan Tabernacle em 7 de junho de 1891 e morreu na França em 31 de janeiro de 1892 aos 57 anos ele foi enterrado no cemitério Norwood em Londres Charles Haddon Spurgeon viveu uma vida dedicada a Deus seus sermões e os escritos continuam a influenciar os cristãos em todo o mundo Você ouviu Alegria em Deus de CH Spurgeon Apresentação Legado Reformado Narração Matheus Bernardes Legenda por Sônia Ruberti